boa tarde pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal no youtube meliponário e apiário arueira galera hoje eu tô mexendo com as apis aí um pouco eu vou tá fazendo um manejo aqui de revisão aí nessa colmeia pra ver se elas têm alguma coisa de mel reserva aí pra passar o inverno senão eu vou ter que estar entrando com alimentação essa é uma colônia aí que já tá com o padrão langstrot né pessoal padrão que eu que optei em trabalhar né essa caixa já tem algum tempo que eu não abro ela então não faço ideia como é que tá eu fiz umas duas ou três alimentações nela aí mas o enxame era bem pequeno quando eu coloquei aí nessa caixa então agora vou tá dando uma olhada com vocês aí pra ver se elas fizeram alguma coisa de alimentação já aí de estoque pro inverno né mas o enxame eu vou tentar alimentar alimentar mais pelo jeito tem uma cera alveolada solta eu vou ter que tá ajeitando ela melhor aqui elas não puxaram ainda aqui elas grudaram um pouco os falos aqui elas já estão puxando um pouco da cera tá tirando essas borrachas aí depois eu ajunto aqui no meio tem dois favos bem grosso aqui meio irregular vamos dar uma analisada nele tem um enxamezinho que tá crescendo aqui a rainha pessoal a rainha aqui no meio enorme deixa eu chegar mais perto aí aqui tá ela pessoal passou pro outro lado tem postura mas é um enxame aí que eu vou ter que tá alimentando aqui ela foi tá ali vou ter que tá alimentando pra chegada do inverno aí ela fazer um pouco de estoque porque esse quadro tá bem pesado aqui deve ter ah aqui elas grudaram um favo fizeram um favo duplo pessoal tem postura aqui ó percebe-se que a rainha tá trabalhando mas elas fizeram um favo duplo aí eu vou deixar isso aqui passar o inverno na entrada da florada do verão aqui vou tá fazendo um manejo aqui pra dividir esses favos aí por enquanto elas vão ficar assim só vou entrar com alimentação aí também aqui tem um pouco de néctar pessoal um pouquinho de néctar esse enxame que faz uns dois meses que eu não abri mas eu não alimentei muito então vou ter que alimentar ela bastante aí pra pra ela estar puxando essa cera ovulada aqui tem uma cera solta vou ter que entrar com alimentação forte aí pessoal é isso aqui não vai ficar vou ter que tá removendo não vou fazer isso aqui hoje vou ter que tá levando pra lá pra minha sala do mel lá tá colando essa cera ovulada de novo aí por enquanto vai ficar assim antes do inverno eu vou fazer mais um manejo na hora de colar aqui não pegou muita cera então descolou os outros quadros estão vazios é um enxame aí que tá mais ou menos até podia tá um pouco mais forte mas como é um enxame de captura esse aqui é um enxame bem pequeno eu vou trocar esse aqui que tá com a lâmina solta por esse aqui caso elas puxarem pelo menos vão puxar reto esse eu vou jogar aqui pro canto eu sei que esse aí do canto aqui eu vou ter que tá colando ele novamente então é isso aí lembrando se você não é inscrito no canal pessoal deixo aqui um convite pra você fazer a inscrição ativar o sininho pra receber todas as notificações deixa um like aí se se for do agrado eu vou ter que tá fazendo uma redução um pouco maior nesse alvado aí também no mais seria esse aí pessoal o manejo que eu fiz hoje aí nessa colmeia aí é um enxame de captura pequeno mas eu vou entrar com alimentação forte agora aí a gente tá no no mês de maio já iniciando o mês de maio então aí esse mês ainda vai dar alguns dias de calor porém não tem muita florada muito pouco tem pouca entrada de pólen aí mas bem pouco então eu vou ter que entrar com alimentação aqui pra esse enxame produzir um pouco mais de cera aí e estocar alguma coisa de alimento pra passar o inverno aí então é isso aí pessoal forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí